Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos? A Survel Veículos realiza pra você! Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar! Estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Uma agência do Banrisul foi alvo de criminosos na madrugada desta terça-feira, 9 de janeiro, em Mariana Pimentel. Conforme informações, cerca de seis homens armados em um veículo de cor preta chegaram no local por volta da 1h30 da madrugada e explodiram a agência. Não houveram feridos ou reféns durante a ação. Após o ataque, o grupo fugiu do local, onde na altura do Parque Eldorado, em Eldorado do Sul, a polícia montou uma barreira para prender os criminosos. Mas após o confronto com os policiais, os bandidos conseguiram escapar em direção a uma estrada vicinal jogando miguelitos para furar os pneus das viaturas. A Brigada Militar de Guaíba também atendeu a ocorrência. Até o momento, ninguém foi preso. Não foi informada a quantia levada pelos criminosos. A Brigada Militar de Guaíba também atendeu a ocorrência.